Música Kuntanga é uma aldeia situada no setor de Nhácara, região de Oio, norte da Guiné-Bissau. O ambiente natural das suas paisagens, predominantemente verdes, libertou-se da prática da defecação ao ar livre, paralela ao povoamento desta parcela do território nacional, que só teve latrinas como esta, graças à intervenção tripartida do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Unicef, governo da Guiné-Bissau, através da Direção-Geral dos Recursos Hídricos e a Organização Não-Governamental Médicos da Comunidade, mediante sensibilizações que despertaram os habitantes de Kuntanga a construírem latrinas, usar e mantê-las limpas. Unicef trabalhou com CLTS depois de 2010, a abordagem principal do país por sanamento rural. E essa abordagem de CLTS realmente é um abordagem para que toda a comunidade vá a elecionar eles mesmos para trocar a sua maneira de viver, a viver sem caca na boca e realmente fazer a sua própria latina. E mudar sim senhor, e mudar, para ver que diarreia, que o menino está diarreia, que o estudo gosta e irá partir na tabanca. A tabanca que é que tem latrinas é acostumado a vai matar, e que não era fácil para mudar a gente de comportamento, é verdade, nós demoramos de comportamento, é um processo, e tem resistência, e não trabalho, não dinâmica, esforço, não consegui pegar pessoas de influência na tabanca, não mostrei-lhes qualquer vantagem de ter uma latrina. Toda a gente está fazendo a verificação no ar livre, e que tinha banhado uma latrina. Aos, graças a Deus, todo o caso é ter uma latrina com placas. Contanga é atualmente uma aldeia renovada pelo fim da defecação ao ar livre e a adesão ao uso de latrinas abrangidas na rotina diária da procura da água para os lares. Aos, graças a Deus, todo o caso é ter uma latrina com placas.